Vitão foi anunciado hoje no Internacional, com um contrato de 3 meses, também muito polêmico, o zagueiro colorado já está no bid e pode estrear no final de semana contra o Atlético Mineiro. Além disso, vamos falar sobre os desfalques para essa partida e falar sobre a saída de Vitor Cuesta, que está muito encaminhado à saída dele para o Botafogo. Além disso, vamos falar sobre Alan Patrick. Aliás, o meio campista que está no Shekhtarunetsk vai vir para o Internacional ou o negócio Melo? E para finalizar, a gente vai falar quais reforços o Internacional vai trazer nesse final de janela de transferências. Lembrando que, nesse momento, faltam cerca de 5 dias para o fechamento da janela de transferências. Só antes de eu falar com todas essas informações, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Então vamos atualizar aqui junto as informações do nosso colorado. Só antes de a gente começar esse vídeo, eu sempre te peço para dar aquela ajudinha, deixar o teu gostei, que ajuda muito aqui esse vídeo a chegar cada vez mais colorado. Se você está chegando agora pela primeira vez, ainda não conhece o canal, a gente traz sempre informações novas sobre o colorado. Então já aproveita e te inscreve agora mesmo aqui no nosso canal, tá bom? E lembrando sempre que no primeiro link na descrição, se tu quiser aprender inglês de uma forma simples, rápido, fácil e descomplicada, clica lá no primeiro link, porque lá tem um curso muito fácil de tu já aprender inglês, já aprender o básico do inglês. Utiliza o cupom CANALTN, porque na hora de tu efetuar o pagamento, vai ganhar 80% de desconto, tá bom? Então tá, vamos lá então começar com as informações. O Vitão que foi anunciado hoje no CT Parque Gigante, por volta do meio-dia, o Vitão que vai vestir a camiseta de número 44, ele falou sobre essa felicidade de voltar para o futebol brasileiro, de estar no Internacional. Falou que o contrato de três meses pode ser tanto de três meses como de uma temporada, como pode ser de mais temporadas, porque daqui a pouco o Inter exerce o passo fixado e ele fica aqui em definitivo. Então o Vitão tem sim um tempo maior de continuar no Internacional. Inicialmente são três meses, ou seja, contrata até julho. Posteriormente, caso os avanços e o conflito na Ucrânia e Rússia não termine, ele renova até dezembro, que ainda é a tendência. Por quê? Vamos ser sinceros. Estamos nesse momento em abril. Basicamente, juros são daqui três meses. O conflito não deve terminar em três meses. E mesmo que termine, o pós-guerra, que é pior que a guerra, ainda vai demorar muito para restabelecer o futebol, ou se é que ainda existem clubes no futebol ucraniano que conseguem ainda abrir as portas, por exemplo. Então o Vitão deve ficar sim por uma temporada no Colorado. Agora eu quero te falar sobre os chisfalques do Inter para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Inter joga no domingo às quatro horas da tarde lá no estádio do Mineirão. O Inter que dois jogadores titulares não estarão à disposição, fora os jogadores que já não estavam à disposição contra o 9 de outubro. O Tyson e o Wesley Moraes. Ambos os dois jogadores são dúvidas para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Pode ser até que eles sejam relacionados para essa partida. O Inter que está viajando do Equador direto para Minas Gerais. Ou seja, está indo, saiu do Equador hoje e vai chegar agora de noite em Minas Gerais. Então é basicamente o Internacional que nem chegou a vir em Porto Alegre, né? Basicamente o plantel do Inter não chegou a vir a Porto Alegre. O Inter está indo rapidamente já para Minas Gerais. E de Minas Gerais volta para Porto Alegre para o jogo contra o Guairinha na próxima quarta-feira. E esses dois jogadores ainda são dúvidas. Estão e viajaram junto com a delegação. Estão viajando, né? Porque o Inter vai chegar às 10 horas da noite em Minas Gerais. E esses dois jogadores acabaram viajando e não retornaram para Porto Alegre. E eles dois ainda são dúvidas. Agora eu quero te falar sobre chegadas e saídas do Internacional. A informação ontem. Primeiramente trazida pela Lancinete. Que é basicamente a da imprensa paulista. Que já, a imprensa carioca, desculpa, já disse que basicamente o Cuesta tem um encaminhamento. Uma negociação muito bem encaminhada. E o Alexandre Ernst do canal Vozes do Gigante também disse que esse negócio está basicamente feito. O Cuesta vai jogar no Botafogo na temporada de 2022. Lembrando, o Botafogo vai pagar salário integral do Cuesta. Que é quase cerca de 500 mil mensais. Contando impostos, luvas e etc. E o Cuesta fica até o final dessa temporada. O Cuesta tem contrato com o Internacional até 2023. Ou seja, caso o Botafogo, no final do ano, exerça a opção de compra. O Inter ganha um valor que ainda está estipulado. Não sabemos se esse valor é de 1, 2 milhões de dólares. Que o Botafogo tem a opção de compra para exercer em cima do Vitor Cuesta. Caso não, o Cuesta revolta, por exemplo, na temporada de 2023. Aí para o Internacional. Já que não teria se adaptado no Botafogo. Mas é um jogador que está muito perto de sair. É um salário que o Inter vai enxugar bastante a Folha. Até porque é um cara que ganha meio milhão de reais. E é um bom salário que vai ser enxugado ali na Folha colorada. Outra coisa que a gente tem que falar agora é sobre as chegadas do Internacional. Hoje chegou o Vitão. Tinha a possibilidade de chegar ao lateral direito. Marcinho acabou descartando essa negociação. Porque a torcida acabou não gostando do nome. A direção do DEC teve que soltar uma nota no site do clube. Falando que não contrataria mais o Marcinho. E agora o Internacional estava em negociações. E tentava a negociação no meio a Alan Patrick. E de acordo com a Rádio Gredal do repórter Lucas Dias. Essa negociação entre Internacional e Alan Patrick está basicamente que descartada. Por quê? O Inter sempre tentou o empréstimo com o Alan Patrick. E o Shakhtar Donetsk sempre teria interesse na venda do jogador. Tanto que em alguns momentos até sinalizou a possibilidade de daqui a pouco o Inter dar alguma possibilidade. Alguma porcentagem do Vinícius Tobias para ganhar uma porcentagem do Alan Patrick. O Inter não gostou dessa porcentagem. Até porque o Vinícius Tobias é quase um cheque em branco. O Inter tem 20%. Que daqui a pouco se ele for vender a 100 milhões de euros. O Inter tem 20 milhões de euros só nesses 20%. Então vale muito a pena ficar com essa porcentagem futuramente do Tobias. Já o caso do Alan Patrick. Que é um jogador de 30 anos. Não vale mais a pena comprar esse atleta. Porque tu não vai conseguir mais ter um retorno financeiro. Até por isso o Inter quer ir um empréstimo. Até para saber quais as condições desse jogador. Mas nesse momento é uma negociação que está basicamente que descartada nesse momento. E agora vocês perguntam. Tá. Alan Patrick descartado. O Emile Papalho disse que ainda ia vir mais um meio atacante. O Inter vai trazer mais alguém? Nesses últimos 5 dias de janela de transferências. Não devem vir grandes reforços. Podem vir os jogadores para compor elenco. Ou o Inter já encaminhar negociações para a janela de julho. Lembrando que a janela volta a abrir no dia 14 de julho. Ou seja. Basicamente cerca de daqui 2 meses. Um pouquinho mais de 2 meses. A janela vai voltar a abrir. E o Inter já pode encaminhar algumas negociações para o meio do ano. Daqui a pouco assinar pré-contratos. Assinar com jogadores que estejam livres no mercado. Existe sim essa possibilidade. Mas nesse momento reforços são muito improváveis que cheguem. Apesar que o Inter ainda tem interesse em alguns jogadores. Sai informações sempre que o Inter tem a possibilidade de permuta para jogadores como o Rodrigo Dourado e o Denilson. Também é sempre um jogador. Então permutas também é uma possibilidade. Lembrando que também o Inter ainda segue atrás de jogadores. Por exemplo com lateral direita e lateral esquerda para compor elenco para o time reserva. Até porque o Inter também quer ter jogadores bons para grupo no time reserva. Mas sim, existe sim a possibilidade de reforços. Porém nenhum reforço muito grande deve chegar nesses últimos 5 dias. Então tá rapaziada. Basicamente são essas as informações que eu tenho para passar aqui do vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa aquele teu gostei. Te inscreve aqui nesse canal. Deixa aqui nos comentários tudo o que tu achou das informações do vídeo de hoje. Lembra que eu leio todos os comentários. E vai ajudar bastante aí. Deixa aí nos comentários o que tu achou do vídeo de hoje. Tá bom? Vou ficar com esse vídeo por aqui. Não esquece de ir aqui na descrição. Confira os parceiros. O Ativo Ultra. O melhor estimulante do mercado. Para tu que quer ter uma melhor na performance entre 4 paredes. E também, além de tudo, a galera da Invictus. Tu quer comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube. Fala aí na galera da Invictus. Que lá é uma loja 100% maneira. Com frete grátis. Personalização muito interessante. E vai lá e compra na Invictus. Que tu não vai se arrepender. Tá bom? Então vou ficar com esse vídeo por aqui. Volto logo mais. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.